Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que eu faço para estar organizando a minha casa sozinha com três bebês, tá certo? Aí eu vou estar virando a câmera para estar mostrando aqui, porque desde hoje não está colaborando, como sempre no caso, né? Deixa eu virar a câmera aqui para estar mostrando. Aqui, gente, hoje ele não está colaborando, né? Ele está querendo tirar a sonequinha dele. Aí aqui está meus ajudantes agora, né, gente? Para estar facilitando aí. E assim eu vou começar pelo quarto, né? Porque eles vão querer tirar a sonequinha, então eu tenho que começar por aqui, tá, gente? Aí o Jônio já está aqui mexendo, ele está aqui e a Emily está ali assistindo, né? Então aí eu vou estar mostrando aí um pouquinho, tá, gente? Um pouquinho de como eu faço aí para estar organizando a casa com eles. E vamos embora, né? Porque ele está querendo tirar a sonequinha dele e já está bem enjoado. Aí eu vou começar, gente, arrumando as camas, tá? Eu vou começar arrumando as camas rapidinho, tá, gente? Vou arrumar aqui bem rapidinho mesmo e passar um aspirador e organizar aqui tudo bem rapidão. Porque ele está já estressadinho, tá bom? Então eu vou já organizar. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha gente, enquanto eu limpava aqui, o David dormiu. Aí eu parei, né? Coloquei ele aqui no bichinho dele, né? Pra ele tá tirando o cochilinho dele, mas deu tempo ainda eu organizar aqui o quarto, tá vendo? Deu tempo, eu passei, né? O móvel, como vocês viram, deu tempo organizar aqui, né? Pra não fazer mais o lado incomodar ele. Aí falta finalizar aqui o banheiro, né? Aí falta finalizar aqui o banheiro, né? Organizei aqui o banheiro. E eu limpei aqui, gente, o banheiro com esses lencinho umedecido. Eu comprei pra hoje menino, sabe? Eu comprei pra hoje menino, sabe? Mas ele não é de uma qualidade muito boa. Ele é bem fininho. Aí ajuda, né? Auxilia aí pra gente tá fazendo uma limpezinha rápida, né? No banheiro. Como aqui a gente não usa muito, eu só me maquiei aqui, né? Final de ano. Aí tava bem sujinho de maquiagem, aqui a pia. Aí eu passei ele. Aí ele pôs tudo. Aí o banheiro tá limpinho. Deixa eu guardar aqui. Aí eu vou só... Colocar aqui os tapetes. Eu troquei o lixo e tal. Joninho também dormiu, assistindo lá no sofá. Dormiu. Só tá a Emily agora acordada. Aí eu vou continuar organizando a casa com a Emily acordada. Não vou mais usar o aspirador, né? Pra não tá fazendo barulho aí. Tá fazendo zoar de acordar eles. Não vou usar mais. Vou na vassoura mesmo, né? E é isso. Terminar aqui. De organizar a casa. Simbora, gente. Olha, amores, né? Todo dia que isso acontece não, tá? Joninho deitou aqui, ó. E dormiu sozinho assistindo. Aí já vai me ajudar, né? Na organização da casa. Porque já faz uns três dias, gente. Que eu não limpo a casa assim, né? Eu limpei. Sexta-feira, né? Dia 31. Aí a Emily ficou assistindo com a porquinha dela chupando o dedo. Então, já me ajudou, né? Então, já me ajudou, né? Dormiu dois. Aí ficou só ela, né? Agora eu vou tá passando uma vassourinha, organizando aqui, passando um mope. Aí rapidinho, gente. Rapidinho organiza a casa. Hoje, graças a Deus, né? Só ficou ela. Então, vai ser bem rapidinho mesmo. Tá certo, gente? E é isso. Bora sim, bora organizar essa casa, né? Não, não. Tá certo, gente? Tá certo. Obrigado. 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 Dê tchau, Emily. Emily. Dê tchau. Dê tchau, meus amores. Dê tchau, meus amores. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Emily, tchau, tchau, tchau.